A Biblioteca Municipal de Nova Venecia, em parceria com a ONG Recode, está ofertando cursos de capacitação digital e empoderamento. A ideia é utilizar as redes sociais como ferramenta benéfica para o mercado de trabalho. Facebook, Instagram, WhatsApp são algumas das redes sociais mais utilizadas no mundo. Só no ano passado, o Facebook atingiu a marca de 2,13 bilhões de usuários mês. E pensando nesse quantitativo, a ONG Recode criou cursos para que esses meios de comunicação sejam utilizados de forma útil. Para isso, fez parcerias com estados e municípios. Essa ONG também contempla vários países. Ela é voltada para o empoderamento digital para jovens. Contempla um jovem de 14 a 29 anos. A Biblioteca Municipal Dr. Eduardo Durão Cunha, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Nova Venecia, está entre as parcerias do projeto e vai ofertar os cursos de introdução ao mundo digital, gestão de projetos e aplicativos de impacto, biblioteca como agente de transformação, tecnologias exponenciais, hackeando o seu futuro, introdução à inteligência artificial, gestão compartilhada para bibliotecas, gestão de comunicação para bibliotecas e mediação de leitura. Isabel ressalta a importância dos cursos. Hoje, os jovens atuam muito no Facebook e fazem muito uso da internet. Então, eles dão esses cursos para fazer com que os jovens tenham um aproveitamento, uma qualificação, saber usar. Sabemos que está aí o marketing digital, tem muitas vendas online. Então, fazer um próprio currículo, procurar um emprego, sabemos que a mídia social está aí. Os cursos são online, com duração de 8 a 10 horas e, ao final, o aluno recebe o certificado. Para se inscrever, basta ir até a biblioteca. É necessário estar trazendo CPF e também que tenha e-mail. Estranho, você é um tipo de vídeo.